O L29 é o segundo. Nós, como vocês sabem, desde os primeiros dias de fevereiro de 2007, a gente tem trabalhado muito com as empresas de rádiofusão, com os produtores independentes, com as outras empresas de telecomunicação, no sentido de chegar a um texto que seja um texto que represente uma média dos interesses de todos os públicos. Acho que estávamos muito próximos disso no final do ano passado, porém, nós tivemos aí a mudança de pessoas importantes. O relator do projeto foi convidado pela Secretaria pela Prefeitura do Rio de Janeiro, provavelmente agora vamos ter um outro relator, e isso produziu uma certa paralisação, um certo atraso. A nossa expectativa é que o projeto de L29 seja retomado rapidamente e, por um consenso na Câmara e no Senado, acabe sendo aprovado o que será bom, acima de tudo, para a sociedade brasileira. É bom que nós não esqueçamos que, diferentemente dos serviços de telecomunicações, os serviços de televisão por assinatura ainda estão disponíveis num conjunto muito limitado de municipalidade brasileira. E um outro ponto que eu acho que muitas vezes passa desapercebido é que as redes de televisão por assinatura são uma das redes mais importantes para você chegar com serviços de banda larga. E esses serviços de banda larga chegarão a um número maior de domicílios, no caso de você ter ofertas integradas. Então, nós vemos com muito otimismo a possibilidade de retomada do PL29, até porque o projeto estava muito maduro, muito discutido e representava, sem dúvida nenhuma, um ponto de equilíbrio entre os diversos setores. E agora, com a nova legislatura, a gente espera que esse processo seja retomado. Espero que a gente tenha a possibilidade, numa versão bastante otimista, de aprová-lo na Câmara ainda no primeiro semestre e aprová-lo no Senado até o final do ano de 2009. E são enormes as perspectivas que um projeto como esse abre para o país. E volto a dizer, aumentando a possibilidade de oferta dos serviços de entretenimento, notícias, esporte, para uma camada de população que ainda não tem esse serviço, permitindo que existam outras redes para a oferta do serviço de bana larga e gerando oportunidades de empreendimentos e também de emprego num momento onde eu acho que a sociedade brasileira necessita mais do que nunca. Então, eu só vejo aspectos positivos em relação ao PL29 e estou muito otimista em relação ao PL29.